Espectador, enche o telão. Boa tarde, tio Nico. Ah, você voltou. Sou Laurinha do São Raimundo. Me abandona não. Olha meu rostinho. O que eu tô fazendo ali, Evanique? Não sei o quê, não sei o quê. Bico? Ah, pra beber água. Mas eu não faço bico pra beber água, não é? Vamos tomar um suco de uva bem geladinho na hora do almoço? Tomo toda hora. Primeiro, primeiro comer, né? Uma carninha fritinha, né? É! É! Estou ligada no Balão Geral. Tio, ué! Cadê a dancinha? Ué, eu não dancei sexta, não? Ah, sexta não teve dança, não, né? Ah, sexta não dancei, não. A gente tava na rodada de entrevista aqui, não era? É, e horário político, esse trem. Ih, até terminar esse trem. Eu vou arrumar um jeito aqui, Laurinha, de fazer uma dança na próxima sexta. Na próxima sexta, acho que pode, né? Vamos ver, vamos ver aí. Vocês são notas 100 mil! 100 mil! Falou, tá falado. Um beijo pra Laurinha! Boa tarde, Nico! Meu nome é Márcia Aredes, moro no bairro Morado do Vale, GV. Aí é o emoji lá, ó. Que calor é esse? Não, e não só o calor, né? Me assustou hoje pela manhã o visual que tava em Valadares. Tava estranho, Senão, tava estranho. Se Deus não tiver misericórdia dos Valadares, o que será de nós? Moreremos tostados! Que nem quando você coloca a torrada lá na torradeira, assim, né, Nike? Parabéns pelo programa! Vocês são nota o quê? 100, Gabigol falou que é 100. 100 nota? 100 nota, Gabigol falou? Não. Esse Gabigol interfere de forma equivocada aí. Discordo, craque! Ah, essa família mora no meu coração demais, velho! Oi, Nico! Boa tarde! Hoje quero parabenizar o meu genro, Braguinha, que completa mais um ano de vida. E agradecer a Deus por todas as bênçãos alcançados até aqui. Dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Parabéns, Braguinha! Aqui está o moço! Anderson Nunes Braga, meu amigo! E aqui está toda a família dele! Nossa! O que é isso aí, rapaz? Estão falando do meu amigo? Aqui, eu estava dizendo assim, aqui está toda a família dele. Ué, ele é vac... Ah, vacalhou aqui a família do Braga, o Davizão, o Juan, o Arthur, a Maria, a Eloá e a Thaís. E, ah, esqueci o nome da cachorrinha, acho que é a Belinha. É, eu vou arriscar, não. Braguinha, felicidades, meu irmão! Obrigado, viu, Joana, por trazer essa mensagem pra gente aqui. E daqui a pouco eu estou chegando aí pra comer salgadinho, qualquer coisa aí. Eu sei que vai ter coisa boa. É surpresa pro Braga, mas eu estou dentro. Parabéns, Braguinha, meu irmão! Deus te abençoe! Ó, que foto linda pra encerrar o Balan Geral de hoje, né? Essa família mora no meu coração, rapaz. Vem comigo aqui! Terminou o BG de hoje! Papai do Céu dando vida e saúde, estaremos de volta amanhã. Ah, eu vou conversar com o Saulo, pode ser que não seja eu. É, mas o Balanço volta amanhã às 11h50. Logo mais o Saulo chega pra comandar o MGE. Com a 6h55. Obrigado, equipe. Tchau, família. Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau.